Olá, bem-vindo ao meu canal. A receita de hoje é de um enroladinho de salsicha assado, super fácil de preparar. A massa é muito macia e ele é um salgado muito gostoso. Principalmente as crianças vão amar. É ótimo para fazerem festas, reuniões em família. Aproveitando, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos para o vídeo da receita. Vamos aos ingredientes da nossa receita de hoje. Para a massa vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite morno, 1 colher rasa de sal, 1 colher de sopa de açúcar, no caso aqui eu só uso açúcar orgânico, que é o demerara, mas vocês podem usar o açúcar refinado normal. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga em temperatura ambiente e 2 ovos inteiros. E vamos precisar também de um envelope de fermento biológico seco. Essa é a quantidade de 3 xícaras de farinha de trigo. Aí, conforme nós formos mexendo a massa, a gente vai ver se ela pede mais um pouquinho de farinha. Tá bom? Vamos, então, fazer a mistura dos ingredientes. Então, primeiro eu começo fazendo um buraquinho aqui no meio da massa e eu vou colocar o fermento biológico seco, o sal, o açúcar, e dou uma mexida. Vamos acrescentar a margarina ou manteiga, os ovos, e agora tem que colocar a mão em massa. Vamos pôr o leite aos poucos. E aí, E aí, E aí, vamos lá. Aqui a gente tem que misturar bem, até a massa soltar da mão. É bem simples essa massa. E dá pra fazer também pão recheado, pão sem recheio mesmo, pra comer com manteiguinha. Ela é bem versátil. Ó, tá aqui. Ela pronta. Agora a gente passa um papel filme, um plástico filme, e leva ela pra crescer por 30 minutos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa massa depois de crescida, pra gente modelar os enroladinhos de salsicha. Embala bem, pra ela ficar fechadinha, pra poder crescer. Aí vamos aguardar, então, 30 minutos e a gente volta pra mostrar como ficou. Aqui está a nossa massa pronta. E agora eu vou deixá-la aqui do lado e mostrar pra vocês. O recheio é salsicha. Nós vamos precisar de 500 gramas de salsicha. Eu deixei aqui pra demonstrar pra vocês como eu corto. Eu pego a salsicha e corto ela em três pedaços, ó. Às vezes dá até mais quatro, porque fica uma coisa mais delicadinha, né? Não fica grande. Ó, então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Se vocês acharem que fica muito pequeno, vocês podem cortar de acordo com o tamanho que vocês acham que fica melhor, tá? Aí tá aqui, esse é o nosso recheio. Agora vamos na massa. Ó. Gente, só dá uma mexida aqui mesmo. Não precisa levar pra sovar em tábua, em mármore, em nada, não. Ó. Ela ficou crescendo por trinta minutos, bem embaladinha com plástico filme, ou você pode pôr também um paninho de prato. Aí eu faço assim. Eu pego um pedacinho de massa e abro ela dessa forma. Pego a salsicha e faço isso, ó. Enrolo, envolvo ela na salsicha, ó. Dá uma apertadinha aqui e a gente põe numa forma que depois a gente vai pincelar com o gema e levar pra assar. Vou fazer mais uns pra vocês verem como que faz. Ó, abre. Não tem segredo, é bem simples. Pegamos a salsicha, ó. Damos a volta pra enrolar ele e damos uma fechadinha. Ó. Então, vamos abrindo aqui mais um. Pegamos a salsicha, ó. Damos a voltinha aqui nela e fechamos pro outro lado, ó. Ó. Ajeita assim, ó. Aí quando assa fica bem bonitinha, a salsicha é dentro. E o enroladinho fica bem douradinho. Então, está aqui nosso enroladinho. Tá na forma untada, enfarinhada. E agora nós vamos passar uma gema em cima pra ele ficar douradinho. Ó. Nós vamos levar ao forno pra assar. O forno já está a pé aquecido a 180 graus. E nós vamos assar até ficar douradinho. Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui está a nossa receita de enroladinho de salsicha pronto. Ele fica douradinho por baixo. Deu a quantidade de 40 unidades. Tá? Aí o tempo de forno é de 20 a 25 minutos. Mas aí vocês viram aí embaixo, se tiver douradinho ele está assado, ó. A massa dele é super macia. E é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e dê um like. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!